e fazendo um vídeo aqui é demonstrando aí como é que vocês vão fazer para estar trabalhando com pista conjugada no monitor 6.000 esse aqui é o monitor 6.000 e antena 6.000 ele muda as configurações né diferente dos outros monitores pode ver aí ele é totalmente diferente ó você passa o dedo tal ele vai as pasta né ou então aqui na seta de rolagem certo é para nós configurar para trabalhar com outras larguras no caso aqui eu tô com a máquina de 40 pé é da 12 metros certo e a outra que está conjugada com a minha é uma 35 pé 10 metros e 40 então a gente vem aqui ó onde diz aqui ó espaço entre pista ó eu clico aqui ele vai abrir essa informação aqui ó a folga do equipamento para o outro ó folga de 10 metros e 20 essa folga aqui é a outra máquina certo aqui o espaço entre pistas você clica aqui digita é o valor que você quer né soma aí uma máquina duas ou três ou mais soma as largura e coloca aqui no espaçamento entre pista na folga certo nessa 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 área aqui é feito isso digitou a largura aquilo trabalhando com a de 12 metros e uma de 10 metros e 40 descontei 20 né com 10 metros e 20 de folga vem aqui salva ea largura de trabalho 12 metros porque essa plataforma aqui ela é 40p ela é da 12 metros certo então ela vai gravar pra mim aqui no meu mapa vai gravar 12 metros de corte esses 22 metros de conjugado vai descontar a folga de 10 metros e 20 em largura a ser trabalhado certo então esse que é um monitor diferente monitor da 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 linha da linha 700 né já é diferente então você vem aqui e salva beleza 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 né então vai ficar aqui pra você entrar e mexer na largura do equipamento se vem aplicativo vem aqui em gerenciamento de equipamento vai abrir colhedeira se vai abrir configurar e aqui que você vai ter acesso ó ó a minha largura de trabalho aqui da plataforma tá com 12 metros ok 12 metros tipo de plataforma eu seleciono aqui são várias plataformas estão vendo aqui se tem a seta de rolagem aqui escolha que você quer e dá ok certo e salva todas as configurações certo então aí pra quem está começando aí na linha na linha S 700 aí esse é um monitor 6000 novo monitor já totalmente diferente as configurações beleza pessoal aí mais pra frente eu vou estar fazendo um outro vídeo aí é explicando mais sobre o monitor beleza pessoal espero que tenha resolvido aí ajudado vocês aí nas dúvidas aí beleza aqui quem está no vídeo aqui é o da é o da e e e e e de máquinas agrícolas. Beleza, pessoal? Um abraço a todos e um bom proveito aí do vídeo aula.